Em quase 10 dias, mais confusão no pavilhão H da casa de custódia. Dessa vez, resultou na agressão física contra José Roberto da Cruz. Ele teve o corpo perfurado por barras de ferro na manhã do último domingo. Mais um preso que sofreu várias perfurações pelo corpo, retirado daquelas barras de ferro da estrutura da unidade, onde só não veio a óbito mesmo, porque os agentes com muita coragem conseguiram retirar o interno com muita dificuldade também e levar a tempo ao hospital de urgência teresinal HUT. No último dia 6 de maio, um detento também do pavilhão H foi vítima do mesmo tipo de agressão e morreu ao chegar no hospital, pois teve uma hemorragia aguda, perdendo todo o sangue do corpo. O motivo apontado pelo sindicato dos agentes penitenciários tem sido a superlotação. Esse pavilhão também com essa superlotação, ela abriga todos os tipos de presos, desde o preso traficante, homicídio, como os demais outros tipos de criminosos dentro daquele pavilhão. Como também os agentes têm dificuldade para se deslocar até esse pavilhão, porque ele é muito distante da entrada da unidade, também os policiais militares que são pouco na parte superior da unidade têm também a mesma dificuldade para fazer aquela vigilância mais precisa. Em nota, a Secretaria de Justiça informou que está investigando o caso. Mas o que nos chama a atenção é que apenas no pavilhão H está acontecendo esse tipo de atrito entre os presos. Segundo informações, existe uma lista negra com uma média de 10 detentos marcados para morrer aqui na casa de custódia. Essa foi uma forma que os outros presos encontraram para ameaçar o Estado, caso haja transferência em massa como punição. O Simponjuspe aponta ainda que a Secretaria de Justiça parece ter se rendido aos detentos, o que deveria funcionar ao contrário. É um emaranhado de situações que se o Estado não agir rapidamente, nós teremos aí um triste cenário, num curto espaço de tempo, onde o sistema prisional já pede socorro há muito tempo, e, no entanto, o Estado não consegue minimizar os problemas existentes nos estabelecimentos.